Eu sei... eu não sei, eu resolvi gravar rápido. Eu queria falar então pra vocês sobre a promoção de 200 inscritos, que eu sei que eu já tô falando há décadas e eu não libero nenhum vídeo falando sobre isso. Mas realmente vai acontecer, gente, não se preocupem. Eu só... a gente decidiu que vai ser livro, então eu fiz uma pesquisa com vocês no outro vídeo e todo mundo falou livro, então a gente continua com o livro. É... a última vez eu fiz vocês escolherem na minha estante. Eu não sei se foi a melhor das hipóteses, porque tudo bem que tem uma ligação comigo e etc. Mas eu não sei. Eu acho que eu vou fazer então uma coisa diferente. Eu vou falar pra vocês, pra vocês se inscreverem então na promoção dos 200 inscritos. Agora nos comentários, dê um like no vídeo, claro, segue a regrinha de sempre. Sejam inscritos, por favor, no meu canal e deixem liberado, por favor, a... Como é que chama? É tipo... deixem públicos as inscrições, porque daí eu consigo ver se vocês realmente são inscritos ou não. Deixem nos comentários um gênero de livro que vocês gostariam de ganhar. E com isso a gente vai discutir que livro realmente vocês iam ganhar. Todos os comentários serão respondidos pra gente chegar num livro, no fim das contas. E no fim eu vou sortear então todas essas pessoas que estiverem aqui nos comentários. E uma delas vai ganhar um livro. Gente, obrigado, obrigado, obrigado por vocês assistirem os meus vídeos e por serem inscritos no canal. E se você não for inscrito e estiver vendo esse vídeo aleatoriamente, pode se inscrever no canal. Quem sabe a gente vira amigo. Então é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi um vídeo, obviamente, extra. E nada planejado. E absurdamente rápido. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau!